Ah, 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 ah Ah, beleza! Não toque me, mané de gui 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 Tu vai levar no futebol O pé mais bonito do Brasil É beleza! Que, mané de gui Fala, minha galera Turminha, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Novidade Vocês viram o vídeo de ontem Que eu saí e fui no posto de saúde, não foi? Então, seguinte Voltei pra casa Com uma coisa que vai acontecer Mostra teu braço aqui, Zalequim Olha o Zalequim falando Isso aqui é maquiagem, tá, gente? Isso é maquiagem, que ela desenrolada Seguinte Fui pra rua ontem E voltei com arranhão de zumbi Ela vai fazer uma maquiagem Vai colocar uns bandeiros e negócio aqui Eu vou chegar lá no véio Me escondendo e dizendo mentira Só que Zalequim vai me desmentir Ou seja, vai ser uma resenha Então, segura aí Aguenta aí Que vai rolar Se inscreve no canal Deixa teu like Deixa teu comentário O vovô tá do outro lado lá Botando comida pras galinhas Pode ver que ela tá tudo agitada Aquelas estão, tá vendo? Então, deixa teu like Deixa tua sugestão Viu, galera? Tamo junto Tamo junto Aproveitando aqui Estamos com um canal de palpite Chamado Palpite do Luiz Do Sonho e Manetequim Relacionados a jogos A brincadeiras Então, teve um empate ontem Do esporte e do Fluminense Do Fortaleza Que eu vou tirar uma resenha Com o vovô já já Então, acompanha aí O que vai rolar agora Vem, Zalequim, fazer Aí, vai rolar agora O arranhão, hein? Foi uma luta danada, velho Fui no posto de saúde Cheguei lá Eles estavam Tinha dois Pô, no caminho ali Aí, Zalequim Vai fazer o arranhão Aqui em mim Aquele tem dois Que tá grossinho Tá bom, meu amor Eu vou mostrando pra vocês Viu, velho Como é que vai ficar A bicha é desenrolada A bicha é desenrolada É um bicho Eu vou fazer uma zoadinha Perto do vovô, tá, galera? Mas não estranhe, não Viu, velho? Pra aí, velho Pra aí, doido Foi como se fosse uma casquinha Foi ontem? Foi ontem, pô Me arranharam Deixa esse assim Um grandão aqui, né? Bota um grandão aqui Aqui no braço Aqui assim? É Em dois anos E bota uma roncha Bota uma roncha na bunda Porque qualquer coisa Entendesse? Que eu vou dizer que Eles morderam minha bunda também O velho já fala dela Aí, Zalequim, é o seguinte Quando eu estiver lá Conversando com teu pai E falar o que foi isso Que aconteceu Eu menti Aí eu deixo contar uma história grande Não chega logo desmentindo, não Quando eu contar uma história grande Aí tu chega É mentira, pai Aquele esquema que a gente combina Isso é mentira, pai Não aconteceu isso, não Certo Aí, galera Não podia estar assim Com esse arranhão Direto Porque Depois nos outros vídeos Eu vou ter que estar com a gases Pra tapear, né? Aqui, ó Pronto E a gás meladinha E a gás melada, é Isso mesmo Deixa só uma Bora sim, bora, galera Vai pra ir, véi Vai pra ir Eu, véi É curioso Que só foi disso Pra eu não sair ontem, véi Eu fui sair Olha o que aconteceu Já sabe, né, galera Vou chegar lá Vou me segurar, véi Pra não ter rir Vou fazer uma zoada estranha na boca E coisa e tal E depois a Likinha Que vai dizer O que foi que realmente aconteceu Vou mentir com o que aconteceu Vamos sim, bora Se inscreve no canal E deixa teu like, véi O principal pra gente Ai Meu sogro Meu sogro Abre aqui pra mim, por favor Meu sogro Que eu tô Rapaz Não põe, né? Não tem problema Nada não, véi Nada não Nada? É uma besteira Besteira É uma besteirinha É um cafezinho O que foi isso aí, menino? Ai O que foi isso aí, menino? Nada não, vovô Isso é besteira Isso foi só O que a gente tá vendo, véi? O que foi isso aí? Eu botei aqui Eu botei aqui pra não ficar mostrando pro senhor O que é isso aí? Não Tô picotado, mané Oxe Foi a Likinha que fez isso com você, foi, mané? Não, foi não Na verdade, vovô É um assunto que eu não quero nem estar nem falando Tá todo arranhado aí, mané Isso é arranhão, mané Isso é arranhão, mané Tá doendo um pouquinho isso, vovô Isso aqui foi Isso aqui foi eu ali, vovô Eu Eu Foi o seguinte, véi Eu não vou estar mentindo pra tudo Não, não Eu tava O pneu do carro murchou Aí o estepe dele é daqueles pneus fininhos É um tipo de pneu Que ele só serve pra você rodar pouco tempo E já ir trocar, sabe, vovô Aí na rua, rapaz Acho que os meninos baixaram o pneu do carro, véi Acho que os meninos baixaram Acho que os meninos baixaram o pneu Fui trocar na rua, sozinho ali Aí no que eu fui trocar E me abaixei assim Aí botei a chave Aí subiu o macaco Subiu todinho o macaco Ai, ai Aí tá rindo Ele tá doendo mesmo, véi Tá doendo, tá doendo Isso aí tá roxo, ó Tá doendo, mané É doendo, véi É doendo Tá pensando que um Deixa eu te explicar como foi Aí peguei o pneu, botei no chão O fininho Um pneu fino Aí botei no chão, tirei O carro subiu no macaco Subiu Meu irmão Quando Não é que passou uma galinha Ele bateu no carro E bateu no macaco, véi No macaco Uma galinha Dessa galinha grande que o senhor tem aí Passou, empurrou com ombro assim Foi aonde, mané? Aqui na frente de casa, pô Ah, foi aí, foi Foi Uma galinha empurrou o macaco com ombro assim, ó A galinha? Aí o carro caiu em cima Quase que pega na minha mão Eu puxei a mão assim, ó Ela empurrou, foi, mané? A galinha foi A galinha empurrou o macaco Sabe o que é macaco? Era mesmo galo, não, mané? Que é mais forte, não? O galo Acho que foi o galo Não vi direito, não Não tem o macaco Que a gente sobe Sobe o macaco Sobe Para o carro subir Aí o carro estava assim Eu acho que o galo pensou que aquilo fosse Um outro galo Ou uma galinha Empurrou com ombro assim, ó Eu vi ele empurrando Falei E o carro caiu de vez, véi Puf Sem o pneu Ficou Até arranhou ali tudo, pô Aí eu puxei No que eu puxei a mão Arranhei aqui, ó Aí eu corria atrás do galo na rua Quando eu corria atrás do galo na rua Para pegar ele, né? De rama O que eu estava dele No que eu corria Eu tropecei gordo Cai Aí meti Ralei aqui, ó Eu ia pegar o galo para que, mané? Mas é alguma coisa Para comer, né? É, olha que ele Aqui, aí caí e tropecei, ó Está vendo? Aí me arralei aqui Eu parquei para tu mexer no No capo dos outros Entendeu? Porque se a linha de galo que tiver para ir Não é... Não, mãe Foi besteira normal O cabra no dia a dia O cara vai fazendo os serviços No dia a dia Aí fica... E cortou aí E ali, foi, mané? Foi, véi Eu me arretei, eu caí, véi No que eu caí assim Eu olhei para ele Olhei para ele, sabe, véi? Olhei, olhei assim Para o gado Diz, eu vou pegar você Aí me levantei E vim aqui para dentro Aí Zaliquinha já ficou fazendo Um estanto Tu quer um cafezinho, mané? Tu quer tomar um cafezinho? Não, eu quero não Eu quero não, vovô Zaliquinha, Zaliquinha Isso é uma mulher medrosa da porra É, é Gritando E dizendo O que foi que aconteceu? Não quer isso É, eu disse Para com isso, rapaz Deixa de coisa Quando ela quer dar um pulo Ela fica até a sua vitória Eu pensei que ela estava Querendo dar de banho Mandar? Mandar? Esses gatos Esses gatos, vovô A gente tem que Passando de vinho A gente tem que dar um jeito Nesses gatinhos amarelos Eles estão cagando muito Subiram na minha cama Ontem de noite E dois Dois deles Dois deles Hã? O que é que tu está fazendo? Mas tu está aí doida, vovô Tu está ficando maluca Que rangena Eu estou falando do gato Não 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 é doido Não é nada não, vovô Tu está aí Está tudo Está tudo bem Que outra já passou aqui, ó Se o senhor observar Como foi mesmo esse negócio? Foi isso, rapaz Foi isso Foi por aqui aquela bola do Luiz Miguel Está lá do outro lado Está ali que eu vi Eu vi Já lhe contou? Já lhe contou? O que foi isso aí? Ele disse que foi atrás De um galo arranhou Ele levantou o carro E não sei o que Coisa de tal E o negócio é uma conversa toda estranha Não Galo, nada, papainho Que rapaz Tu está aí mentindo, papainho, é? Ei, psiu Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Isaliquinha Isaliquinha Não pode mentir para ela Isaliquinha, pelo amor de Deus Isaliquinha Não pode mentir para ela Não pode mentir para ela Não que ela está buçuda Ela está buçuda Fala isso aí Isaliqui Ei, não menta para ela não Eu quero morrer quando está buçuda Foi no posto ontem Isaliqui Não, você quer? Foi no posto ontem Foi no posto do posto Voltou assim, ó Toda arranhada Eu perguntei o que? Era todo estranho De noite ficou querendo me morder Fiquei louco com medo Ele estava querendo te morder Foi minha filha Caiu um caju Ô, mané Ô, mané Estou falando de caju não, menino Estou falando de receio Minha gente, o que foi? Chegou toda arranhada O senhor viu a mão dele como está horrível? Vi, mano Foi toda arranhada E a mão dele? A mão dele estava horrível Estava em carne viva Onde não deixou nem O cara trocando pneu, Isaliqui Aqui, tu não viu, não? Fala disso Isaliqui Fica aqui na bunda Mordeiro É... Eu acho que foi alguma quenga Mas não Não, minha filha Se fosse era bom, minha filha Vem cá Isso foi quenga, pai Minha gente, minha gente Não, e que vai? Não, e que vai? Não, e que toca Olha, que ajeita Ei, não deu em cima não Não deu em cima não Você não deu em rodeloia Sou unha de quenga, pai É quenga não Não tem quenga Que vai morder uma bunda dessa não Que tem coragem não Que a bunda é cedo para ele Para ele mais Ninguém chega para ele não É bem fácil ser aquele bicho Que está chegando aí Que bicho? Aquele... Aquele... Aquele negócio, velho Qual negócio? Minha filha Aquele umbi Aquele zumbi Que está com a porra Pegando o pessoal por aí Minha filha O que é umbi? Vocês estão ficando é doidos, mãe Ei, ei, ei Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ei, mãe Ei, mãe Ei, mãe Vai, vai É nada É nada Não fique para aquele não Feça a porta aí Feça a porta aí Feça a porta aí Feça a porta aí Mané! Ei, mané! Mané? Mané, vinha meu menino? Manéás, vinha? Mané! Vai para lá para casa tomar um cafezinho, va... Vai para lá para casa você está se acalmando mais? está se acalmando mais, mané? fiquem quietinho mestre Ei! 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 Vai para lá, vai para lá vai para lá, vai para lá não vem para lá de mené não vem para lá de mené entendeсть? vai para lá, vai para lá de pra lá Mané? Mané, meu filho? Mané, meu menino? Deixa eu falar. Mané? Misa assim? Tem que mudar a mizho para pegar a mizho que eu vou pegar de cima. Mijo? Mijo? Mijo, para que é mijo? Pegue a água gelada, pegue a água gelada que eu vou pegar a mizho ali. Vou pegar ali. Mané? Mané? Vem cá, pituquinha. Pituquo? Vem cá, pituquinha. Não vai para cá, não vai para cá.